Vocês devem estar pensando, meu Deus, ela voltou! Gente, voltei! Tá dando eco porque eu tô no banheiro. Salve, salve, traquequinária. Eu sou a Aníqua Sanches e esse é o meu canal. Gente, eu vou voltar aos poucos, fazendo um daily vlog. Desculpa por ter sumido por muito tempo. Essa é a make que eu fiz. Juro pra vocês que eu tentei. Hoje eu vou pra Fly. Mas eu vou, em quem, gente, pela terceira vez, eu vou reencontrar... Chama, 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 beleza. Gente, não sei como é que eu tô. Não gostei muito. Então, como vocês podem ver, eu já tô com a make feita. O que eu vou fazer? Vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Eu vou... Ah, toda branca. De corretivo mesmo. Eu vou passar o rímel e vou gravar pra vocês um pouquinho da minha pele. Que é linda. Sem espelho é meio horrível. Então, eu tô passando esse daqui só pra tirar o excesso da sujeira. Resíduos, perdão. Gente, eu não sei mais se é bloqueira. Antes do derivado começar, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Que eu tô voltando, hein? Eu tô voltando. Ui. Isso daqui não é erro, não, gente. É meus cílios. Que é caindo. Já faço a pele pra vocês devem ter pensado assim. Nossa, por onde essa louca sumiu, gente? Acabei de passar o primer. Mil folhas. Japonês. Então, eu vou fazer a minha pele. Agora. Acompanhe. Esses boy, cada dia mais gengoso e mais facinho Vai comer na minha mão se depender de mim Saiba que eu nasci malandro e vai ser sempre assim Assim, assim E eu subo de quarto na mesa do bar Penso gostoso pra te excitar Deixa sem falar no swing da Tim Deus, boy É o que não vai faltar Baixa lá e gosta pra baixar a capô no pavio Tô fechada com as minhas parceiras de todo o Brasil Ai, quem fala demais, sem saber da minha vida Muito prazer, Pepita, vou ser sempre evoluída Baixa lá e gosta pra baixar a capô no pavio Tô fechada com as minhas parceiras de todo o Brasil Ai, quem fala demais, sem saber da minha vida Muito prazer, Pepita, vou ser sempre evoluída Ai, ai, ai Se eu for falar, haha, só pra contar, haha, eu vou ficar show Vou terminar minha pele porque eu tô mega atrasada Assim que eu estiver pronta, eu volto pra vocês Como vocês sabem, eu tô voltando agora Esqueci de filmar o link pra vocês, lá dentro eu fui pra vocês E olha, patrocina a gente, corote E olha, primeiramente eu quero dizer pra vocês Eu estou solteira, eu não namoro mais Como assim? Eu estou solteira Imagina! Vai ter que voltar, olha Amor, quer casar comigo? Eu aceito, gente Gente, ele só quer me engravidar, é isso? De novo Mentira, não é isso, não é? Dá oi aí, mocinho Gente, lá dentro a gente filma mais porque a Pepita hoje vai fazer o show Vai, ela vai mostrar a beleza Ela vai chamar a beleza Mas vai ter muita putaria pra gente Se não tiver putaria, a gente nem abre a casa, né? É disso que eu gosto E aí, amigas? Tô no meio do rolê Alguém sabe quem é? É, ó Ali está descolando E é isso, bicha A bicha começou a se montar agora Como é que é seu nome? Burion Burion, gente Siga lá no Instagram, Burion Bruna Vermel Se ricana Isso que vem real Mas sempre a easier A raciça Estou fechando a barra e angρεia de novo no Brasil Eu é só animada, tem que saber da minha vida Muita gracinha Nessa Or atteim É muito bom ser vinhado. É muito bom ser vinhado. Repita! Levanta a mãozinha pra cima. Levanta a mãozinha pra cima. Levanta a mãozinha pra cima. Isso. Quando eu sou que eu paro Pra nunca ser amada de verdade Ninguém resgatar nessa cidade Hoje não tem mar A mãozinha pra cima da mão Uma vez piranha Piranha até morrer Piranha até morrer É meu maior prazer Dá uma sentada Uma embolada Vencendo o gostoso Foi ver, foi ver Uma vez piranha Piranha até morrer É meu maior prazer Dá uma sentada Uma embolada É meu maior prazer É meu maior prazer É meu maior prazer Uma vez piranha Piranha até morrer Uma vez piranha Daí o meu drag! Daí o meu drag! Costasa! Meu amor, vem! Meu nervo, meu dano, meu vivo! A única coisa que eu tenho preparado para ele é meu vídeo de manhã. Não tem mulher pronta, eu sou mais que vai comigo Me apresento pra você, sou a mulher perfeita Sou safada, sou mochota, não me segue esse animal Vida geral, cara, tem meu cu de batalho Tchau, tchau, mas é meu cu de batalho Tchau, tchau, mas é meu cu de batalho Não tem mulher pronta, eu sei que é meu cu de batalho Eu gostei da frente do palco, tem bastante meninas Do jeito que eu gosto Bebita Eu gosto de meninas também Eu gosto de meninas Hey Bebita Dá oi pro meu vlog A Pássaro e recognizing Porque, isso é bom o pulmão de este ano de novo Eu ê lo que derra com ele, ellabem o cabilo da bebita brilha Eu vou começar a portar a mim! Eu quero que a gente diga que vocês cantem que o mundo é vontade pra aquele senhor que tá sentado lá em Brasília. Eu furo que a gente diga que vocês cantem que vocês cantem que vocês cantem. Todo mundo sabe, eu quero que ele e a família dele vão tudo tomando o olho do cu. Porque eles vão ter que aturar uma Poc, uma Gain e uma Tavestina. E meu amor, se fica puta é pior. Há uns dois, três vezes que eu tava namorando uma garota. Muita se enrumenta, se ele termina. Você que fala mal do funk, toma conta do seu cu que do meu eu tomo conta. E meu amor, graças ao funk, eu consigo sustentar a nossa presença de trabalhar com você. Então, o dia que o filho da puta vir falar mal de funk perto de mim, eu vou botar ele tomar no olho do cu. E meu amor, graças ao funk, eu consigo sustentar a nossa presença de trabalhar com você. E meu amor, graças ao funk, eu consigo sustentar a nossa presença de trabalhar com você. Meu amor, graças ao funk, eu consigo sustentador. Música E meu amor, graças ao funk, eu consigo sustentar a nossa presença de que o senhor tem. É, eu tenho uma pergunta. Tchau, tchau. Música É, e poder, e rodear, e ter a consciência O melhor te sei Infelizmente o bebê demais não conseguiu encerrar o vídeo Porém eu vou colocar um vídeo antigo nosso E vocês fazem o que ela pediu, hein? E aqui no camarim, olha com quem eu tô Comigo mesmo Aí quem fala seu beijo e pepita Um beijo, um beijo gostoso pra vocês Curte e se move aqui Um beijo bem gostoso pra vocês